Olá pessoal, aqui é o Aloha, esse é um vídeo bem curtinho, que pra falar a verdade tá mais pra um anúncio muito especial, tão especial que me fez falar aqui no canal depois de mais de um ano e meio sem falar qualquer coisa aqui mostrando minha voz, e esse tal anúncio tão especial que eu quero fazer pra vocês é que finalmente a versão latino-americana de Mega Man X-Dive, chegou! Não só chegou, como quem tem um dispositivo Android já pode ir diretamente na Play Store e fazer download da versão de pré-acesso do jogo, isto é, não é a versão definitiva, então qualquer progresso que tu fizer nela, não será computado pra versão de lançamento. Senhores, vocês não fazem ideia o quão importante isso é para os fãs de Mega Man, especialmente aqueles que tiveram de aturar a versão asiática, cheia de bugs, problemas de conexão por mais de um ano e meio, e afinal isso é normal até porque nós éramos praticamente intrusos naquela versão. E nós não só teremos acesso a um jogo bem mais polido, e isso eu posso atestar pela minha experiência que eu tive na versão global, que mesmo tendo um servidor na América do Norte, já me proporcionou uma mudança de jogo exorbitante. Pra vocês terem uma ideia, o meu ping na versão taiwanesa, ele chegava até 500, isso anuía mais, porque 500 é praticamente o máximo que o jogo mostra, porque senão ia chegar até 8 mil. Ah! É de mais de 8 mil! Mais de 8 mil?! Enquanto que na versão americana, eu tenho um ping estável de 150ms. Mesmo sendo um ping muito próximo ao que todos nós tínhamos nos primeiros updates da versão taiwanesa, de longe é praticamente outro jogo. É como se nós estivéssemos jogando por um ano e meio, praticamente outro jogo. Mecânicas, armas e personagens que eram considerados ridicularmente fortes na versão taiwanesa, não são tão fortes assim. Muito daquilo que a gente via era na verdade uma anomalia causada pelo lag. Estão temidos escudos, agora são praticamente feitos de papel. Então você pode bater no Black Zero que ele vai levar dano. E se formos falar de uma visão de mercado, a América Latina é bem saudosista com as franquias que vieram do Super Nintendo. E Mega Man é uma delas. Não só tem vários fãs de longa data esperando pelo lançamento, como também há um novo público que nunca jogou Mega Man, mas está a fim de dar uma chance pro nosso robozinho azul, já que é um jogo de celular. E hoje em dia, o maior público possível são dos jogos mobile. entendeu? Porque quem não tem um smartphone hoje em dia? Quem é esse que não tem um iPhone, um Samsung, um Xiaomi, um Realme, que é meu caso? Enfim. E esse novo público é quem vai definir o sucesso do aplicativo como também o futuro de Mega Man. Pois Mega Man X-Dive é uma ótima maneira de introduzir novas pessoas da saga. Porque tem um xizinho ali no nome, só que quando você vai jogar, você vai poder controlar personagens da Saga X, Saga Clássica, Saga Zero, Saga ZX, Legends, Battle Network, Star Force e até mesmo personagens que nem são de Mega Man, como já aconteceu na versão taiwanesa. Há uma colaboração com Monster Hunter, teve colaboração com Street Fighter e com Devil May Cry e inúmeras outras franquias. E quem sabe, até fora da Capcom, inventando personagens diferentes, com designs completamente diferentes um do outro, vai dar uma curiosidade no jogador de saber de que jogo ele veio. E o sucesso de downloads e o engajamento que esse jogo pode trazer, talvez abra os olhos da Capcom e, quem saiba, ela pare de fazer um Resident Evil por ano e comece a elaborar uma continuação para os inúmeros Mega Mans que estão sem uma sequência há mais de uma década. Já faz mais de 20 anos que o Volnut tá preso lá na lua, mais de 15 anos que o X, o Zero e o Axel estão descendo aquele elevador orbital lá, depois de matar o Luminey. E fã de Mega Man tá na seca, né? Por mais que Mega Man 11 tenha lançado aí 3 anos atrás, não teve DLC do Buzz, não teve DLC do Protoman, não teve DLC da Rosinha. E sem falar que Mega Man 8 trouxe vários tipos de upgrades, tiros carregados e Mega Man 11, ok, tem as armas ali, só que Mega Man 8 também tem as armas, Mega Man 9 tem o Protoman, Mega Man 10 tem o Base. Cara, são erros, deslizes que não deveriam ter sido cometidos, mesmo que viessem em forma de DLC. Então é isso, pessoal. Eu espero que esse jogo faça um tremendo sucesso. assistam esse vídeo e compartilhem pra todos os fãs de Mega Man. E eu espero que a gente se encontre aí no PVP, né? Eu não sei se eu vou usar meu nome como Aloha, mas provavelmente quem já me viu jogando ou quem já jogou comigo em Taiwan ou no global vai saber quem sou eu, né? E é isso, pessoal. Tchau, tchau. Cheiro na bunda. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto